Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, você com a Dudinha e é ela quem vai dirigir. Hoje a Dudinha que vai levar a gente com mais pra ver a benção. Hoje é domingo, estamos saindo aqui pra ver a benção, já dou uma olhada. Vamos ver se eu vejo alguma coisa ali. Eita, vamos embora. Gente, já chama a benção, olha. Vê, isso é um tomate. Olha aí gente, tem um brinquedo, tem outra mesinha. Quem lembra no outro vídeo que eu já peguei uma dessa, hein? Ó, linda. Hoje tá na benção, hein? Olha gente, que bela cadeira de área de piscina, linda, hein? Ó, tem até travesseiro. Cadeira? É uma cadeira. Ah, é? Cadeira de piscina. Vambora. É bom que você já aprende a dirigir um carro grande. Não? A Dudinha não quer ir sempre. Você vai pra esquerda. Gente, se você estiver gostando, deixa seu like, muito like, você incentiva o canal pra eu continuar gravando pra vocês. E vamos continuar a caça da benção. Tô doida pra achar um estranho hoje. Que lindo, mas aquele balanço na árvore. Ah, olha lá gente, que balanço mais bonito. Ó, aqui tem uns armarinhos com uma arte. Vai um pouquinho mais pra frente, Duda. Aí, ó. Com as prateleirinhas branquinhas. Bonitas, né? Ó, na benção. Gente, olha que graça. É uma casinha de Barbie. E a pessoa é brasileira. Olha a caixinha da Avon. Que linda. Aí, gente, uma máquina de lavar louça. Não, Dudão, foi o Gobar. Pera aí. Tem carro parado atrás? Não, não. Pera aí. Pode parar ali na frente. Para aí na frente. Ai, gracinha. O Gobar do Mate. Olha isso. Até com a gavetinha ali, ó. Olha, na benção. Vou mandar agora uma seguidora minha que tá precisando. Olha lá, gente. O Gobar já mandei. Ela é minha seguidora. E ela mora aqui. Ela falou que assiste todos os meus vídeos. Até já comprou na Shen. Amigo, um beijo. Vem pegar a benção. Olha lá, gente. Outra cozinha. Que graça. Sem dúvida. Pode melhorar as coisinhas. Que gracinha. Ah, esse é mais alto, né? Maior. É. Tipo, meu... Sei lá, gente. Parece que eu vou fazer mais força, assim, pra frear, pra... Sei lá. O carro é diferente. Gente, tamo indo agora pra Drift Store, que é tipo brechó. A Duda tá doida pra comprar umas coisinhas lá, dar uma olhada em que tem. Eu vou mostrar, então, pra vocês como que é essa loja de tipo de brechó. A Duda comprou, gente. Vou mostrar pra vocês qualquer hora num vídeo lá em casa. Como é que já viu o negócio que você comprou? Um dia, não foi? Ah, é. O negócio de fazer fundir. Gente, ela comprou aquela panelinha de cerâmica de fazer fundir com as pecinhas, tudo. Quanto você pagou? Sete. Lá na frente é pra direita. Lá na esquerda. Você fica no semáforo até abrir. E aí você vai pra esquerda. Vamos pegar a avenida agora. Duda tá prendendo, gente. E aí nós vamos lá, então, e eu vou mostrar pra vocês. Fica aí pra você assistir. Vão fora. E aí, Duda? Como que foi dirigir até aqui? Por texto. Tá até suando, gente. Olha lá, gente. Chegamos na Thrift Store. Thrift Store é... Como é que chama? Brechó. No Brasil. Vou mostrar tudo pra vocês. Arruma nas orelhinhas, né? Com a arte pra ficar bom. Aí, ó. O pessoal traz doação pra cá. Thank you. Tudo que você quer. Você pode doar com essas lojas. Elas doam. Desculpa. Elas vendem pras coisas sociais. Deixa eu mostrar pra vocês. As bonecas americanas com a arte. Olha que linda. Aquela com o vestido. Muita coisa de decoração. Tem na mesa com vidro. Muita luminária. Vamos ver. Da hora. As blusas americanas. De futebol americano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente. Tem móveis também, ó. Tem coisa de criança. 29 dólares, ó. Muitos móveis tem também. Muita roupa, ó. Tchau, tchau. Muita roupa, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito brinquedo também, ó Muitos móveis, mais móveis Ó uma mesinha de pingolinho ali, ó Ó os casacos R$14,90 esse Zero shit Bonito, tem que mate R$19,90, ó, pé na neve, ó, que lindo Olha esse R$9,90 Bonito esse, hein, R$9 Que lindo R$19,90 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 R$19,90